Portas para tudo Homem, mulher Tua alma, os dois que são um Tua alma, um que são dois quando dois são um Tua alma, os dois que são um Tua alma, os dois que são um Tua alma, os dois que são um Tua alma, um livre Tua alma, um que são dois quando dois são um Tua alma, os dois que são um Tua alma, um que são dois quando dois são um Tua alma, um que 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 são um